Essa puta Chamaram por mim EPG Mestrão Da voz de gente, de gente essa puta De quem eu deve No Maia Espanha Tarzan Tarzan E puxa a liberta aqui Tarzan, no Maia lhe faz assim Tarzan E puxa a liberta aqui Tarzan, no Maia lhe faz assim Tarzan 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 E puxa a liberta aqui Tarzan No Maia lhe faz assim Tarzan E puxa a liberta aqui Tarzan No Maia lhe faz assim Tarzan Tarzan Banda Sagrada Eu estou na guerra, não desisto Mesmo sem bala, nunca me rendo A voz de vez já me incentiva Ser criativo e mostrar trabalho Deus comigo é todo lado Onde tá amigo, é sempre inimigo De todos os conselhos, bem-vindo É que só te dá pra te pôr embaixo Só que dá boi quando tô longe Quando tô feio, fica calado Eu não sou defesa, nem ponta Mas se mesmo que defende todo Eu não toca por nenhum, só te mando todo E você pro buraco Se tá comigo, você gosta Tu exabora, eu te domino Você todo tá na minha mira Bem, fica em palma da minha mão PQ mestrão Tarzan De puxa a liberta aqui Tarzan No Maia lhe faz assim Tarzan Me chamaram, estou de regresso, sem ninguém foi, vou matar todo Mas é rato, cobra-se, gato, juntei todo, meti no seu saco A vocebeja não resulta, porque você é só o barco parado Azar e sorteia não ajuda, é tipo dois conosco, é bons amigos É tipo festa na sagrada, mando ralar pra todo e fulano Gosta ali do baby unique, de media e o capa R, sem esquecer mão e magnata Bebê, tu me traz o papel, estou com o da nova, fico da loja, tô sequizaca Somos figuras de distante, você sabe que ele é o da massa Trazador do vinho, coxa, me inventei cama pra te cuidar Você sabe que eu sou traça, por isso com papo, tô da maça É o gênio mestre Trazador do vinho, trazador do vinho Chelli colosso aqui, boneca no Maia lhe faz assim Finsiu depone Chelli colosso aqui, boneca no Maia lhe faz assim Aí o perraí Chelli colosso aqui, boneca no Maia lhe faz assim Bebê, tu balote Chelli colosso aqui, boneca no Maia lhe faz assim É o gênio mestrinho Os que nos inventam Os defesores Ele é o da massa Assim, assim, assim Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti